E aí galera, boa tarde, doem um banho já, vamos sair daqui do posto Asa Branca, tipo posto catedral em Brasília, Distrito Federal, vamos chegar mais pra próximo do cliente lá, porque amanhã cedo madrugada aí, aquele posto fiscal ali vira um fervo, viu? É um inferno ali, e o trânsito também, né? Então vamos chegar lá, lá é tranquilo, a área industrial, não vou ter problema lá não Estamos aqui na 060, Brasília, Distrito Federal, fazer umas manobrinhas aqui, e vamos lá pro cliente lá, tô muito feliz hoje que ele não passeia o domingo sozinho, conheci uma galera muito boa aí, conheci o, tá falando reencontrado aí com o Marcondes, com o Francisco, a esposa dele, eu e o Gesiel, a Thaís, a galera veio me visitar aí, então fiquei muito feliz, viu? Tomamos cerveja, almoçamos, descansamos, dormimos no sono, agora já tá tudo zerado, vamos passar lá, lá pra frente lá, que isso aqui de noite fica entupido, viu? São 17 horas, hoje dia, dia 10, dia das banho, né? Dia 10 de maio, eu vou devagarinho, fazendo uns videozinhos pra vocês filmar aí, filmar, posto aqui, o atendimento do restaurante é uma bosta, péssima, só que tem pátio, pátio bom, sombra e wi-fi, pronto, aí nós comemos ali na outra frente ali que vai barato, a gente ficou meio alívio, tá perto do cliente aqui, tá uns 60 km, 30 km, mais ou menos, vamos deslocar lá pra frente lá, né? Tá calor, olha o que vem, Cerninho, aqui pros candangos, aqui tá frio, tá 28 graus, mais, tá calor, tá calor, polícia rodoviária aí, ó, tão vendo lá no vinho, tá dirigindo uma parte da cidade, parar no posto fiscal, carimbar a nota, ver se tá fechado, tá aberto, mensagem recebida, vesteamento, cheio de saco, e... Inego Job, mesmo, essa porcaria aí, pra ver se consigo quebra, mas não quebra, Vamos bem na maciota Fazer vídeo aí pra vocês Eu tenho vários vídeos aí De Brasília Cada vez que eu venho pra cá eu faço um filmazinho Vou fazer mais um Pra deixar registrado Galerinha do Youtube Um abraço aí, um salve pra vocês Todos eles que comentam Compartilha os vídeos, dá um curte aí Comenta, compartilha Tá crescendo dia a dia o canal aí Nessa semana aí quase 600 inscritos Galera tá gostando aí Tudo Tudo porque vocês estão aí Juntos aí Colaborando, contribuindo Comentando, compartilhando os vídeos Aí me deixa muito feliz Sinceramente Bem devagarinho Bate de pesagem Vou lá cair pra essas notas Alô galerinha, até depois ali Vou carimbar a nota aqui no curso fiscal de Brasília 10.060 Depois nós voltamos aí Até que foi Depois eu faço mais filmagem Tá bom?